Instrução dos Espíritos sobre a regeneração da humanidade Um dos caracteres distintivos da nova geração será a fé inata Não a fé exclusiva e cega, que divide os homens Mas a fé raciocinada, que esclarece e fortifica Que os une e os confunde num comum sentimento de amor a Deus e ao próximo Com a geração que se extingue, desaparecerão os últimos vestígios da incredulidade e do fanatismo Igualmente contrários ao progresso moral e social O Espiritismo é o caminho que conduz à renovação Porque destrói os dois maiores obstáculos que a ela se opõem A incredulidade e o fanatismo Dá uma fé sólida e esclarecida Desenvolve todos os sentimentos e todas as ideias que correspondem às vistas da nova geração Por isto é como que inato e em estado de intuição no coração de seus representantes A era nova vê-lo há, pois, crescer e prosperar pela força mesma das coisas Tornar-se-á a base de todas as crenças, o ponto de apoio de todas as instituições Mas, daqui até lá, quantas lutas terá ainda de sustentar contra os seus dois maiores inimigos A incredulidade e o fanatismo Que, coisa bizarra, se dão as mãos para abatê-lo Eles presentem seu futuro e sua ruína Razão porque o temem, pois já o veem plantar sobre as ruínas do velho mundo egoísta A bandeira que deve unir todos os povos Na divina máxima, fora da caridade, não há salvação Leem sua própria condenação Porque é o símbolo da nova aliança fraternal proclamada pelo Cristo Em nota ele diz assim Vídeo Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15 Ela se lhes mostra como as palavras fatais do festim de Baltazar Em nota ele diz O último rei da Babilônia, segundo a Bíblia Enquanto se celebrava um festim Uma misteriosa mão escreveu sobre a parede Uns traços que prediziam o fim do seu reinado Foi assassinado naquela mesma noite E o rei persa, Ciro, ocupou o trono da Babilônia E, contudo, deviam bem dizer esta máxima Porque os garante contra todas as represálias da parte Dois que perseguem Mas não Uma força cega os emprele A rejeitar a única coisa que os poderia salvar Que poderão eles contra o ascendente da opinião que os repudia O Espiritismo sairá triunfante da luta? Não duvideis Porque, estando nas leis da natureza É, por isto mesmo, imperecível Vede por que multidão de meios a ideia se espalha e penetra em toda parte Crede bem que esses meios não são fortuitos Mas providenciais Aquilo que, à primeira vista Pareceria dever prejudicá-lo É precisamente o que ajuda a sua propagação Logo, verá surgirem campeões altamente reconhecidos entre os homens mais considerados E mais acreditados Que o apoiarão com a autoridade de seu nome e de seu exemplo E imporão silêncio aos seus detratores Porque não ousarão tratá-los de loucos Esses homens o estudam no silêncio E se mostrarão quando chegar o momento propício Até lá, convém que se mantenham afastados Logo, também vereis As artes aí beber Como numa fonte fecunda E traduzir Seus pensamentos e os horizontes Que descobre pela pintura A música A poesia E a literatura Já vos foi dito Que haveria um dia a arte espírita Como houve a arte pagã E a arte cristã E é uma grande verdade Porque os maiores gênios nele se inspirarão Em breve vereis Os seus primeiros esboços E mais tarde ele ocupará o lugar que deve ter Espíritas O futuro é vosso E de todos os homens de coração E devotamento Não vos assusteis com os obstáculos Pois nenhum deles Poderá entravar os desígnios da providência Trabalhais sem descanso E agradecer a Deus Por vos ter colocado Na vanguarda da nova falange É um posto de honra Que vós mesmos pedistes E do qual vos deveis tornar dignos Por vossa coragem Perseverança E devotamento De todos os que sucumbirem Nesta luta contra a força Mas a vergonha será No mundo dos espíritos Para os que sucumbirem Pela fraqueza Ou pela puscilanimidade Aliás As lutas são necessárias Para fortificar a alma O contato do mal Faz apreciar melhor As vantagens do bem Sem as lutas Que estimulam as faculdades O espírito Deixar-se E arrastar Por uma indiferença Funesta Ao seu adiantamento As lutas contra os elementos Desenvolvem As forças físicas E a inteligência As lutas contra o mal Desenvolvem As forças morais O nhân As 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 Tchau, tchau.